Eu queria te convidar pessoalmente para um evento especial e único. No dia 1 de dezembro, em Síndia, eu vou estar a festejar e celebrar o meu terceiro livro com Inspired Living Publishing, SHAN. E SHAN tornou-se um international personal porque eu acredito que há muitas pessoas que sentem essa necessidade de finalmente ser eles próprios, de terem menos medo de aparecer no seu poder interior, por inteiro. E eu adorava, durante esta palestra e durante este mini concerto, de vos dar os segredos que eu aprendi nesta minha viagem. Vai ser um mini concerto, vai ser uma palestra, vamos ter coquetéis e muito mais. A minha história é só uma de 24 neste livro incrível e queria celebrar muito. Portanto, aparece, não queres perder esta dia 1 de dezembro em Síndia.